Com os contratos de posse dos imóveis do Residencial Clube do Sol e as chaves entregues, os proprietários solicitaram a ligação de serviços essenciais como energia elétrica e água nos apartamentos e iniciam agora os preparativos para a mudança. Segundo a Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Eleni de Jesus, há todo um acompanhamento para a mudança das famílias e a ocupação de todos os 288 apartamentos. Até o dia 9 de janeiro eles já vão estar na casa deles e será muito importante que eles serem acompanhados pela empresa Painel Pesquisa, que é uma empresa social contratada pela Caixa. E também vai ser acompanhado pela assistência social, pela saúde e pela educação. Vai continuar sendo acompanhado pela Prefeitura. Vai ser um condomínio de famílias boas. Aqui será um clube residencial, o Clube do Sol, que será marcado na história de Manhã Sul. Você falou sobre o processo de mudança nesse acompanhamento por parte de empresas. Os futuros moradores vão ter esse benefício também de ter o transporte da mudança para cá. Como é que vai ser isso? Sim, o que são acompanhados pela assistência social, nós temos ali o apoio das obras para estar transportando para quem realmente não tem condição de pagar a sua mudança. Mas quem já tem as condições de pagar a sua mudança vai ser escalado pela empresa Painel, que vai estar acompanhando e logo, logo elas vão poder estar na casa delas. Além do acompanhamento da assistência social, também uma equipe da Secretaria de Saúde auxilia os moradores do conjunto habitacional para cadastramento no ESF, estratégia de saúde da família referência, como destaca Elaine Amorim. Já tem um tempo que a saúde está se programando, preparando para essa grande inauguração, para a vinda da população para cá. O ESF que vai atender a população, o ESF Santa Terezinha, está aqui as meninas, agentes de saúde, que atendem lá. Nós teremos um agente de saúde que vai atender só o condomínio aqui. Então vai ser um trabalho bacana, de promoção, de prevenção à saúde. Nós estamos distribuindo um panfletinho aqui, indicando os horários de atendimento médico, de enfermagem, sala de vacina, para que todos tenham acesso à saúde de qualidade. E qual é o processo em relação a esses moradores? Porque eles vêm de lugares diferentes da cidade, de outros bairros diferentes. Como é que é o processo para a mudança do Santa Terezinha? A gente sabe que é difícil, né? A gente às vezes cria um vínculo, cria um vínculo com agente de saúde, não quer sair. Mas a gente trabalha por território. Então é importante, a partir do momento que você mudou aqui para o condomínio, que você traga o seu prontuário, né? Pega lá no postinho antigo, traz o prontuário e leve ao posto de saúde ou entrega agente de saúde que vier aqui fazer o cadastro de vocês, tá? Sempre procurar o agente de saúde para poder fazer esse novo cadastro, tá? Serão muito bem-vindos, muito bem-atendidos também. Legenda Adriana Zanotto